Fala entendedores, beleza? Diogo Mitsuda, nesse vídeo mais um quadro DM Responde. A principal pergunta seria, Diogo, qual nicho eu devo trabalhar? Qual nicho eu posso estar trabalhando no marketing digital? Eu não sei como começar. Essa é uma das principais dúvidas que as pessoas me procuram e me perguntam. Mas antes, eu gostaria de passar um recadinho pra você. Fala pessoal, beleza? Você que é interessado sobre o assunto de importação e revenda, eu vou deixar pra vocês um outro canal que eu vou falar mais sobre esse assunto. Então se você se interessa sobre esse assunto, já clica no link abaixo aqui que eu vou deixar sobre o outro canal que eu estou criando sobre esse tipo de assunto, de importação e revenda. Então é esse recado que eu quero deixar pra vocês. Passando então o recadinho pra você, vamos começar pelo conteúdo. Diogo, qual que seria o principal nicho ou qual nicho começar a trabalhar com marketing digital? Eu não sei qual começar. Essa é uma das principais perguntas que eu recebo constantemente. Só que aí eu rebato pra pessoa qual que é as vontades dela, qual que é o nicho que ela gostaria de trabalhar, quais são as paixões dela. Essa é uma das formas que eu faço a pessoa refletir e ela achar qual é o nicho que ela deva trabalhar. E é claro que eu oriento normalmente que a pessoa procure o nicho que tenha demanda e lucratividade. Ou seja, ela tem que escolher o nicho que as pessoas também procurem por isso. Não adianta ela querer trabalhar no nicho que não tenha demanda e lucratividade. Ou seja, pessoas procurando por isso e também que ela possa lucrar com isso. Eu vou dar um exemplo aqui pra você. Pessoas que queiram criar avestruz dentro da casa. Esse é um nicho que poucas pessoas procuram na internet. Porque poucas pessoas tem um avestruz criando dentro da casa. Ou dentro do apartamento que vai funilar ainda mais esse tipo de nicho. A melhor forma de verificar é que se esse nicho que você queira trabalhar tem demanda e lucratividade. E pra você que está começando a trabalhar com marketing digital, tem que estar verificando se você vai gostar de trabalhar com isso. Porque esse é um dos grandes empecilhos que as pessoas procuram. Ela começa a trabalhar com um nicho que ela não gosta, que ela não sabe de nada e ela vai acabar até desistindo de trabalhar com isso. Porque não é uma paixão, não é algo que ela gosta de estar fazendo. Eu vou dar um exemplo meu aqui. Eu gosto de falar muito de finanças. Então é o nicho que eu vou trabalhar. O segundo nicho diferenciado, digamos assim, que eu gosto muito também, seria de fotografia. Eu gosto muito dessa parte de fotografia. Ou seja, você tem que procurar um nicho que você se identifique primeiramente. No início do empreendedorismo, no marketing digital, você tem que começar a trabalhar com nichos que você goste. Aí depois você começa a ampliar ainda mais em nichos que tem bastante demanda e lucratividade. Só que você não tem tanta intimidade, você não tem essa paixão que você queira trabalhar. Mas só que você sabe que tem também lucratividade. Então dessa forma você procura um nicho que você pode ter um retorno financeiro muito bom. Só que não necessariamente você tem que ter um retorno como paixão pra você. Então você tem que estar pensando dessa forma. Então pra concluir, você tem que verificar se você gosta desse nicho que você vai trabalhar. E se esse nicho que você escolheu tem demanda e lucratividade. Como você pode estar escolhendo essa demanda e lucratividade? Eu vou deixar pra você um link aqui na descrição sobre uma ferramenta que eu utilizo muito. Que é uma ferramenta gratuita, que você pode estar acessando ela, cadastrando-se. Então verificando se esse nicho tem as palavras-chave e quantas buscas tem sobre essas palavras-chave. Com isso você consegue verificar se o seu nicho tem demanda. Então isso é muito importante também, que é o tráfego no seu negócio. Bom, esse aqui foi mais um quadro DM Responde. Espero que eu tenha ajudado você em estar trabalhando com marketing digital e esteja me acompanhando. Se você gostou desse tipo de conteúdo, já dá um like aqui embaixo pra estar ajudando o canal. Mas também se você não é inscrito no canal, se inscreva nele nesse momento, clicando nesse botãozinho vermelho aqui no canto ou nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Também lembrando, se você também não ticou o sininho aqui embaixo, pra que você possa receber as notificações 100% delas do meu canal de cada vídeo que eu estarei subindo aqui. Então fico por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fico com Deus, tchau, tchau.